Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês, meus caros amigos, parece que o Xbox vai abrir a porteira E a boiada dos seus jogos vão chegar a outras plataformas, sim senhor, é, o próprio Phil Spencer falou, inclusive ele citou Starfield, citou também lá o Indiana Jones É, meus amigos, ele trouxe algumas mensagens nessa entrevista que ele deu, bastante interessante sobre o futuro do Xbox em relação aos seus jogos chegando em outra plataforma E eu tenho três notícias sobre esse assunto aqui, uma notícia complementa a outra, eu vou tentar resumir a notícia pra mim dar logo a minha opinião E quero saber a opinião de vocês também, então vamos lá, já vai deixando o like no vídeo aí pra fortalecer, beleza? Primeira notícia pra vocês é do site The Verge, tá? Do Tom Warren, né, o jornalista Tom Warren, que entrevistou o Phil Spencer O título diz, o chefe do Xbox, aliás, o chefe de jogos da Microsoft, portanto também chefe do Xbox, né? Fala em jogos do Xbox que chegam ao Playstation 5, hardware de próxima geração e muito mais Nós vamos focar aqui nos jogos se tornando multi-plataforma, que eu acho que é o assunto do momento aí, tá pessoal? O CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, está procurando rivais pra impulsionar o futuro do Xbox É, esse é o subtítulo da notícia, e é o seguinte, meus amigos, o que foi perguntado em primeiro lugar pro Phil Spencer Por que publicar mais jogos em várias plataformas é fundamental pra melhorar o sucesso do Xbox a longo prazo? Galera, o Xbox fala a respeito, né, o Phil Spencer fala a respeito da oportunidade de crescimento que o Xbox tem, tá? E o Xbox entende, a Microsoft entende que se o jogo é forte, se ele já tem um ótimo número de clientes no Xbox, no PC Por que não levar pra outras plataformas pra esse jogo continuar a crescer? E esse jogo continuando a crescer, né, talvez a Microsoft consiga prosperar mais e fortalecer a comunidade desses jogos Tem aquela questão também, né, de poder dar sequência num jogo, porque ele tá se vendendo bem e tudo mais, tá? Inclusive ele fala de modelos de negócio e tal, e cita aqui o Paul Word E é interessante que ele fala essa frase do Paul Word que eu achei interessante, ó É efetivamente um jogo que foi construído, eles continuam a atualizá-lo e está encontrando apenas um grande número de jogadores no Xbox e PC Ele diz aqui, ó, estão encontrando apenas, ou seja, é pouco, ele acha que se Paul Word chegasse em mais lugares seria mais interessante O jogo cresceria mais, venderia muito mais, seria sucesso, eu também não tenho dúvida disso, mas não é um jogo multiplataforma, né Enfim, mas ele acha que o jogo tá preso ao Xbox e PC no momento e que, né, a possibilidade de crescer seria se ele fosse pra outras plataformas O jogo tem essa capacidade, né, os jogos tem essa capacidade de continuar a crescer E queremos ter certeza de que nossos jogos como parte do Xbox são uma das partes mais fortes do que o Xbox é Ou seja, aqui é um discurso um pouquinho, tá, não sei se eu entendi errado Mas é um discurso um pouquinho de um Xbox mais focado em ser uma publisher Do que propriamente um Xbox focado em ser um vendedor de hardware, tá, pessoal? Porque geralmente quando um console, quando alguém quer vender um console, um hardware, uma empresa quer vender um hardware pra você Ela não chega e diz assim, olha, o melhor que a gente tem são os jogos e nós queremos levá-los pra mais plataformas com o quanto pudemos Não, geralmente vai falar o quê? Nosso hardware é o melhor lugar pra você jogar Venha pro nosso hardware porque aqui você vai jogar os melhores jogos Você vai experimentar o que a gente tem de melhor com o nosso hardware Então você incorpora o hardware ao jogo e aqui não, aqui ele já isola Observem, vamos ler de novo Os jogos têm essa capacidade de continuar a crescer E queremos ter a certeza de que nossos jogos como parte do Xbox são uma das partes mais fortes do que o Xbox é Então ele acha que levando os jogos pra outras plataformas, ele está levando o Xbox Reparem que isso é uma filosofia de uma empresa que não tem compromisso algum com o hardware, beleza? Depois o Spencer diz pra gente que não, ele quer continuar fazendo hardware Vai ter um novo hardware aí e tudo mais, mas, cara, esse tipo de discurso é o tipo de discurso que A mensagem que está passando pra gente é O mais forte que o Xbox é, são jogos Então a gente vai levar ele pra mais lugares Porque a pergunta foi essa, né? Por que publicar mais jogos é fundamental pra melhorar o Xbox? Porque o Xbox é jogo e a gente quer levar os nossos jogos Pro mais número de pessoas que a gente puder É basicamente isso aqui Cara, se eu estou entendendo errado, vocês me desculpem Mas esse texto está muito claro pra mim que é isso, ok? Se você tiver uma outra visão sobre esse texto, deixa aí nos comentários E aí ele segue dizendo Se o objetivo é... Isso aqui, na verdade, é o Tom Warren perguntando, né? Se o objetivo é mais pessoas jogando e mais pessoas descobrindo Por que apenas esses quatro jogos e não mais? Você disse que quer aprender com eles Mas certamente se eles forem extremamente bem sucedidos E você ver que mais pessoas estão jogando Então você fará mais no futuro, certo? Aí que está o pulo do gato, aquela pergunta ligeira, né? Phil Spencer, se der certo, você vai lançar mais jogo exclusivo do Xbox no Playstation e na Nintendo? E ele diz Sim, mas ainda não vimos isso Somos, obviamente, uma das maiores editoras do Playstation e da Nintendo hoje Aqui, galera, ele está se referindo Inclusive ele fala aqui, ó Quando você pensa na linha de jogos da Activision Blizzard e Bethesda Sim A Microsoft, eu inclusive falei muito isso nos meus vídeos de aquisições aqui do canal Acho que até da aquisição da Bethesda A gente também falou sobre isso, mas na aquisição da Activision a gente reforçou muito isso aqui no canal De que o Xbox estava comprando as principais empresas que operavam no Playstation Até para ele ter a liberdade de poder lançar os jogos, esses jogos no Xbox Porque o Playstation estava fechando o cerco, não deixando essas empresas lançarem seus jogos aqui no Xbox Estava meio que sabotando o Xbox, certo? E aí, eles estão dizendo aqui que a gente já é um dos maiores Olha a visão, mais uma visão de uma empresa que só está pensando em publicar jogo, não importa onde Não tem mais essa visão de hardware aqui, está claro aqui E ele diz para a gente então que a gente já é uma das maiores editoras da concorrência Nós já somos uma empresa que está lá dentro com os jogos da Activision Mas galera, pensa comigo Se a Microsoft pegar a Bethesda e a Activision e lançar os jogos dela lá, só os jogos dessas empresas lá Ok, é uma line up que já estava lá, já tinha lá dentro, já era forte no Playstation E vai gerar mais grana Para ela recuperar os 70 bilhões que ela gastou na Activision Blizzard Ela pode usar os próprios jogos da Activision Blizzard Que não podem inclusive ser exclusivos, ok? Está lá, os órgãos reguladores não deixaram Pode ser exclusivo, vários jogos, então assim Já não pode, beleza, lança os jogos da Activision e da Bethesda lá Mas cria uma line up exclusiva para o Xbox Para o console não perder identidade Porque aí galera, entra duas visões aqui Quando nós falamos do Xbox como editora Há um risco muito grande do seguinte, ó A primeira visão que a comunidade está dividida aqui é essa Olha aliados, é o seguinte Para mim pouco importa se o Xbox vai lançar na concorrência Eu não estou nem aí se os jogos do Xbox chegar no Playstation Eu já joguei, ou alguns dizem Eu não me interessei por nenhum desses jogos Então para mim pouco importa se esses jogos vão chegar lá Eu joguei Starfield e não gostei Se ele for para lá, para mim tanto faz Eu joguei Starfield e amei Mas para mim tudo bem se ele for para lá também O importante é que o Xbox vai se fortalecer Vai fazer mais jogo para nós E chegar mais jogo no Game Pass E galera, essa é uma visão que não está errada Uma visão que só está olhando hoje Esse que é o problema Não está olhando amanhã Não está olhando a concorrência Não está olhando o outro lado Mas não é uma visão errada O cara não se importa É um direito dele não se importar Que o jogo do Xbox vá para outras plataformas Ele acha que está tudo bem Só que eu pergunto para vocês O que você ganha de lá O que vem de lá para fortalecer o Xbox Porque vocês têm que entender Que ok, a nós não vai afetar nada O jogo do Xbox chegar lá no Playstation Nós vamos continuar jogando aqui E receber aqui Mas e a questão da concorrência? Como é que fica? Galera, um console precisa crescer Um console para ele crescer Ele precisa ter referência Ele precisa ter atrativo Ele precisa ter algo que chame a atenção O Xbox tem várias coisas Um conjunto de coisas que são atrativas Que são chamariz de público Por exemplo O cara que não teve um Playstation 3 Mas teve um Playstation 4 E teve um Playstation 5 Ele vai olhar para o Xbox Series S Por quê? Porque tem o Game Pass E porque tem retrocompatibilidade Talvez ele não tenha jogado Alguns jogos Multiplataformas Do Playstation 3 Que não tem para o Playstation 4 E para o Playstation 5 Então Já tem um atrativo aqui para o Xbox Retrocompatibilidade Quantas pessoas não compram um Xbox Justamente por esse fator? Muita gente veio Mano, eu tenho aqui um Playstation Eu tenho aqui um Nintendo Mas cara, eu pulei ali A geração do Play 3 Do Xbox 360 E eu vi que tem uma retrocompatibilidade Eu vou comprar aqui o console Series S É mais barato Tem o Game Pass E ainda tem alguns jogos ali Que eu queria jogar Que eram do Play 3 Do 360 Então Isso é um atrativo Só que precisa ter mais Quanto mais atrativo Melhor Porque uma pessoa compra por esse motivo Mas tem milhares de outras pessoas Que compram por outros motivos E um outro motivo É a exclusividade de jogos As características de um jogo exclusivo É a atração Para o público E o Xbox parece que está se esquecendo desse detalhe Eu tenho um amigo, por exemplo Que tem a minha idade Ou seja, não é nenhum moleque Não é novo Tá? Da minha idade aqui e tal E ele Conheceu o Xbox Através de um jogo exclusivo Que foi Gears Eu vim para o Xbox Por causa de jogos exclusivos De retrocompatibilidade Da Xbox Live Gold Começou a dar jogo Eu vim para o Xbox Porque ele tinha coisas Que me agradavam mais Além do seu ecossistema Que eu já gostava No 360 Né? Então Eu curtia muito o Xbox 360 A minha biblioteca Ia ser preservada No Xbox One Eu não ia comprar o Xbox One Quando a Microsoft Fez aquele anúncio horrível Eu ia de Play 4 naquela época Eu olhei e falei Mano, eu vou ter que abandonar o Xbox Porque, pô Olha o que os caras estão propondo Vocês lembram? Né? Aquele discurso de TV TV, TV, TV Kinect Não sei o que Querendo obrigar a gente A comprar console com Kinect Querendo obrigar você A ficar 100% online Um monte de políticas Que a gente não concordava Vocês estão entendendo? Porém, quando o Xbox Voltou atrás E começou a oferecer pra gente Retrocompatibilidade Games with Gold Jogos exclusivos Como Gears Pô, só no Xbox Vai poder jogar um Gears Ultimate Que eu amava no Xbox 360 Só no Xbox Vai poder jogar um Gears 4 Um Gears 5 O Forza Horizon Que eu amava no Xbox 360 Então, sim Tem um peso a exclusividade E o outro lado Da comunidade Tá preocupada com isso Faltando esse chamariz Da exclusividade Pode ser que o console Xbox Perca a atratividade Pode ser que ele não seja Tão atraente mais Pro consumidor lá na frente O consumidor vai escolher O Playstation Ao invés do Xbox E aí, meus queridos amigos O Xbox vai olhar e vai falar Mano, não valeu a pena A gente continuar com consoles Não vale a pena Porque todo mundo dropou Tem pouca gente Pouca gente É pouca grana entrando No setor de consoles Vamos descontinuar E aí O cara que quiser um console De alto desempenho Ele vai ser obrigado A jogar no concorrente Ele vai ser obrigado A jogar onde ele não quer Ele quer continuar no Xbox Então por isso Que tem uma galera Reclamando também Galera As duas perspectivas Estão certas Só que uma Tá de boa O que vier Veio Tem xCloud Eu não ligo Se acabar os consoles Se o Xbox Perder uma atratividade É o futuro mesmo Tá chegando Eu vou abraçar isso E tem gente que não Tem gente que quer Continuar jogando nos consoles Quer preservar sua biblioteca Se o console Fecha as portas O cara não quer jogar em nuvem E aí Ele vai jogar onde? Se o jogo dele Vai estar tudo na nuvem A biblioteca dele Mas ele não usa nuvem Ele vai perder a biblioteca dele Vocês estão entendendo? Do que adianta ter Game Pass Se o cara não vai assinar ali Um xCloud pra jogar Se o cara não vai jogar no Playstation Porque ele não gosta da plataforma Então o cara fica no mato sem cachorro Ele vai fazer o que? Ele vai ter que comprar um PC Então tem gente preocupada com isso Galera E não tá errado também Não é porque O outro lado tá certo De que o Xbox vai crescer Mas sim Pro Xbox é um ótimo negócio Virar uma publicadora Vai ganhar dinheiro que nem água Vai vender assinatura do Game Pass Que nem água Mas será que precisa mesmo Abandonar os consoles Abandonar o público antigo Pra abraçar um público novo? Porque hoje o Xbox vem com o discurso De que não vai fazer isso Mas tá aqui com o discurso também Mostrando pra gente Que, mano Ele tem orgulho De ser uma das maiores editoras Do Playstation e da Nintendo Palavra do Phil Spencer, ó O cara promove muito mais a concorrência Quando ele fala esse tipo de coisa Quando ele lança seus jogos Ele fortalece a biblioteca da concorrência O Xbox tá fortalecendo a biblioteca do concorrente O concorrente hoje é mais rico Mais forte Porque tem quatro jogos a mais Que não tinha até ontem Quatro jogos do Xbox E aí o cara que queria jogar um desses quatro jogos E que tá em dúvida de qual console comprar Já sei Eu vou comprar o Nintendo Porque tem aquele jogo Eu vou comprar o Playstation Porque tem aquele jogo Mas e o Xbox que é dono do jogo? Ah Eu só quero o jogo O Xbox tá falando que o melhor que ele tem é o jogo E não é isso que ele tá dando lá Então é isso que a gente quer lá O console que se dane Entenderam, galera? Então É isso O cara Você acha que o cara vai escolher jogar onde? Onde tem todos os jogos Onde só tem alguns Porque o Xbox não vai receber nada do Playstation O Playstation vai ter jogos de Playstation E jogos de Xbox No cenário onde tudo isso aqui dá certo E o Xbox leve seus jogos todos pra lá Só um exemplo Só hipoteticamente falando Pra que que o cara vai querer comprar um console Xbox? O Xbox vai virar uma publicadora Tem gente que não quer isso Tem gente que quer continuar jogando no ecossistema Xbox como console Entenderam, galera? É isso aí basicamente E aí ele continua Esses jogos foram lançados originalmente no Xbox Eram jogos da marca Xbox Queremos ver o que acontece Porque ir e fazer o trabalho de desenvolvimento Pra trazer pra nova plataforma É um trabalho real Queremos garantir que o retorno faça sentido Queremos ter certeza que o público de lá tem apetite Talvez não tenha Então aí A mensagem que ele passa pra gente é A gente tá indo levar pra nova plataforma Aqui talvez não tenha vendido tão bem No Xbox também tem esse lado Aqui no Xbox talvez esses jogos já perderam o interesse do grande público Porque já atingiram suas metas Agora eles querem ir testar esses jogos em outras plataformas Pra ver se faz sentido Se fizer sentido Ele diz aqui Talvez não tenha Mas ele quer garantir que o retorno faça sentido Se fizer sentido lá Se der o retorno que a Microsoft quer A porteira vai se abrir É isso Esse é só um teste É isso basicamente que ele tá falando E aí ele continua Também veremos o que acontece no Xbox Ou seja Se a galera começar a dropar o Xbox Será que a Microsoft desiste? Porque ele também tá testando Como é que vai se sair O desenvolvimento do Xbox Após isso Mas já pararam pra pensar Se vende bem lá E se no PC a galera continua comprando jogos do Xbox Ou assinando o Game Pass Se na nuvem continua um sucesso Se tudo tá dando certo A Microsoft vê assim Ah Eu perdi um pouquinho dos consoles aqui Mas Eu tô ganhando muito mais do outro lado Será que eles vão desistir dessa ideia De lançar a multiplataforma? Talvez não Talvez eles continuem nessa ideia Se tá dando certo Mesmo que perca um pouquinho aqui Mas ganhou mais Lá na frente Porque eles medem isso Eu perdi um pouco de público Mas eu ganhei mais dinheiro Pra mim vale mais dinheiro do que público É isso E aí ele diz Nosso objetivo seria que as comunidades desses jogos Crescessem, crescessem e prosperassem Mas veremos Veremos o que acontece Quando pegamos jogos lançados originalmente no Xbox e PC E trazemos pra outros consoles Outras plataformas fechadas Não sabemos Tá vendo galera? É tudo um grande teste Já fizemos isso algumas vezes Obviamente Ori foi para o Switch depois que lançamos Lançamos o Psychonauts 2 em ambas as plataformas E lançamos Minecraft Dungeons e Minecraft Legends Em ambas as plataformas simultaneamente Então temos alguns dados sobre o que acontece lá Então assim galera Pra ele estar levando esses 4 jogos Ele já testou antes com outros jogos E deu certo Então agora vai mais 4 Só que 4 Que são exclusivos Porque ok Ori era exclusivo Mas não é da Microsoft Ok? Ori era exclusivo Mas ele é da... Eu não lembro o nome do estúdio Acho que é Blue Moon Não lembro o nome do estúdio Mas não é da Microsoft A Microsoft tinha direito de publicação do Ori Mandou pro Switch Psychonauts 2 Embora a empresa tenha sido adquirida Pela Microsoft O Psychonauts 1 Era multiplataforma Então fazia sentido Deixar o Psychonauts 2 Multi Minecraft Dungeons Minecraft é uma franquia Que é popularíssima Nessas plataformas Playstation e Nintendo Então tirar ele de lá Né? Num novo jogo Talvez não fosse bem visto Pela comunidade Do Minecraft que lá está Então É melhor deixar lá Do que arrumar uma confusão Com essas comunidades Então lançou os dois Minecraft lá de boa São jogos que Apesar de serem adquiridos Pela Microsoft Já eram jogos multiplataforma Não tem por que Exclusivar esses jogos Né? E agora Os jogos atuais Não Os jogos atuais Já eram exclusivos Já se tornaram exclusivos Do Xbox De empresas inclusive Como por exemplo O Sea of Chives Empresa que já é Da Microsoft Hamiliano Era um exclusivo Do Xbox De fato Entendeu? E aí ele Continua dizendo Queremos apenas ter certeza De que é bom Pra saúde do Xbox A longo prazo Tá? Pessoal Basicamente É isso que ele fala Aí vem a cereja do bolo Pra gente poder falar Mais sobre esse assunto aqui Você mencionou Que Starfield e Indiana Jones Não fazem parte dos quatro Apesar dos rumores Mas será que Eles chegarão ao Playstation 5? Você pode descartar isso? Foi uma rasteira Ligeira Inteligente Aqui uma pergunta Bem rasteira Do Tom Warren Né? E aí Phil Spencer Você negou Que Starfield e Indiana Jones Vão chegar lá No seu evento Pro seu público Mas você pode confirmar Que realmente Não vai chegar Vamos falar real Aqui pra galera E aí ele fala Não acho que devemos Como indústria Descartar que um jogo Vá para qualquer outra Plataforma Estamos focados Nesses quatro jogos E aprendendo Com a experiência Então é Mano A mensagem é clara Galera É o seguinte Deu certo Vai ser multi Uma porrada de jogo Do Xbox E ponto Vai chegar mais jogo lá Quais jogos vão chegar Não sei Será que a Microsoft Vai ter a coragem De colocar por exemplo Forza Porque a Microsoft O Phil Spencer Disse ali acima Agora há pouco pra gente Se o jogo dá certo No PC e no Xbox Por que não aumentar ele Em outras plataformas Cara Forza Horizon 5 É um sucesso Vocês já viram O número de jogadores Que esse jogo já atingiu São milhões e milhões De jogadores Se eu não me engano Tá na casa dos 40 milhões Se eu não tô enganado Então Um jogo com esse sucesso todo Será que não faz sentido Torná-lo multi Pra ele alcançar lá Mais 20 milhões Mais 30 milhões De usuários A gente não sabe Quanta grana se faz Com esse tanto de gente Jogando esse jogo Vocês estão entendendo? Então assim Pode ser Que sim cara Se esse teste der certo Qualquer jogo da Microsoft Que ela achar que dê Deve aí Vai E vocês estão entendendo? Por um lado Isso é bom A Microsoft Vai ganhar muita grana Por outro lado Ela enfraquece demais E descaracteriza Seu hardware Esses jogos São a marca do Xbox São a cara do Xbox Ele disse que O melhor que ele tem São os jogos E o melhor que ele tem Ele tá dando Pra outras plataformas É basicamente isso E aí tá aqui ó Mas eu não quero Criar uma falsa expectativa Nessas outras plataformas Ele tá preocupado De dar falsas esperanças Ele fala até aqui ó As quatro primeiras Ultrapassaram a barragem Que esses jogos Vão ser As quatro primeiras Vão abrir a porteira Do Xbox E todo o resto Vai chegar lá Não Esse não é o nosso plano Hoje Então ele deixa claro ó Não vai chegar tudo hoje Tá? Não é o nosso plano hoje Ou seja Hoje não Amanhã A gente não sabe Pode ser Vai depender do resultado Ele mesmo falou Que tá aprendendo Com a Experiência Inclusive O Tom Warren Perguntou Obviamente você viu A reação dos fãs E alguns rumores As pessoas preocupadas Com sobre biblioteca digital E o futuro Do console Como você vai manter Esses fãs E manter o ecossistema Xbox vivo Galera Eu não só faria Essa pergunta Como eu acrescentaria Eu tiraria a palavra Ecossistema E colocaria Plataforma Xbox Console Xbox Como você vai manter Os fãs E manter os consoles Xbox Se você tá entregando O melhor que você tem Pra outras plataformas Se você tá dando Seus jogos praticamente Pra outras plataformas Se você tá colocando Um atrativo Pra outras plataformas Como você pretende Convencer o consumidor Que ainda é interessante Comprar um Xbox Apesar dele ter Os jogos Em todos os lugares Será que tem Será que tem Uma estrutura De marketing Pra isso Será que a Microsoft Tá planejando Alguma coisa legal Pra poder falar Galera Ainda vale a pena Comprar um Xbox Eu não sei galera Parece que não E aí ele fala Eu sempre levo Feedback De nossos fãs Mais fervorosos Muito a sério Estamos saindo De um dezembro Que tivemos Nosso maior engajamento Xbox Na história do console Mais jogadores Do que já tivemos Eu sei que existe Um mundo fictício Em que as pessoas Pensam que o jogo Exclusivo Meio que inicia As vendas De uma plataforma Mas a indústria Simplesmente não funciona Assim hoje Galera ele disse Que jogo exclusivo Não é o que Fortalece as vendas Inicia as vendas Do plataforma Hoje em dia Cara Phil Spencer Acabou de falar Pra gente Que os jogos É o que ele tem De melhor E os jogos Do Xbox Eram exclusivos Agora ele tá dizendo Que os exclusivos Não fortalece Venda Não inicia As vendas De uma plataforma Que a indústria Hoje não funciona Assim Não são os exclusivos Que motivam Alguém a comprar Um console Cara Como ele tá errado Eu sou um dos caras Que veio Pro Xbox One Quando eu saí Do 360 Uma das coisas Que eu coloquei Na balança Foi Vai ter Gears No Xbox Eu não vou Encontrar Gears No Playstation Eu não vou Encontrar Gears Na Nintendo Eu não vou Encontrar Gears No PC Naquela época Não tinha Então eu vou Jogar Gears Aonde? No Xbox Pra vocês terem Uma noção Como o jogo Vende console Como o jogo É importante O GTA 6 Vai vender Muito console Pra galera Do PC Porque não Vai sair No lançamento No PC E muita gente Vai dar 3 mil reais Num Xbox 5 mil Num Xbox Num Playstation 4 mil O que for Pra jogar o GTA 6 As pessoas se movem Pagam caro Num console Pra jogar um jogo Então sim Um jogo Pode fazer a diferença Sim senhor Viu senhor Phil Spencer E ele diz Assumimos o compromisso De reconhecer E respeitar a biblioteca De jogos Que as pessoas Compraram nessa plataforma Espero que isso seja verdade Espero que ele Cumpra isso Né galera Que realmente A gente tenha Acesso Aos nossos jogos No próximo Hardware Que ele lançar Ele disse Acho que temos Um bom histórico Na nossa retrocompatibilidade Com o Xbox Xbox Play Anywhere Dando a você Um direito De PC e console Quando você Compra um jogo De nós Concordo com ele É muito bom mesmo Quando uma empresa Oferece o Xbox Play Anywhere Você pode jogar No Xbox Pode jogar no PC Por exemplo O Paul Word Que ele citou Mano O Paul Word Roda horrível Quando você avança Nele mais pra frente Fica horrível No Xbox Então como eu tenho Xbox Play Anywhere Eu joguei pelo PC Game Pass Senão eu não estaria Jogando ele agora Então mano É uma feature maravilhosa É isso que eu estou falando Feature Como retrocompatibilidade Xbox Play Anywhere Jogo exclusivo Tudo conta Auto HDR Ele vai citar FPS Boost Auto HDR Tudo isso conta galera Quick Resume Loads mais rápido Tudo isso conta Na hora que o cara Vai comprar um console Ele vai analisar As duas coisas Falar Esse console Oferece isso Isso Aquilo Oferece aquilo Aquilo Pronto O que é melhor pra mim Ah eu vou no Xbox Porque tem Tudo isso Tem retrocompatibilidade E tem os jogos exclusivos Ou Ah eu vou no Playstation Porque também é um Excelente console Tem serviço Assim como o Xbox Tem lá o Playstation Plus Que hoje tem vários jogos legais E ainda tem os jogos do Xbox Ah então vou pra lá mesmo Entendeu galera Aí o Tom Warren Perguntou aqui Galera Quero voltar A algo que você mencionou No caso O FTC Versus Microsoft Você testemunhou Que colocar jogos Xbox no Playstation Significa que a Sony Usa os 30% Da receita Que eles obtêm Dessas transações Pra tentar basicamente Matar o Xbox Ou minar O Xbox De certa maneira Então Por que você gostaria De fazer Mais jogos Nessa plataforma Se esse é o caso Aí o O jornalista Da Diverge O Tom Warren Ele deu aquele rodo No Fispenser Toma vagabundo Por que você quer Levar os seus jogos Pra uma empresa Que usa o dinheiro Que faz com os seus jogos Dentro da plataforma Pra te derrubar Uma empresa Que quer te ferrar Você tá levando O seu bem mais precioso Pra lá Que são os seus jogos Por que? Por que você quer Fortalecer Uma plataforma Que quer te quebrar Que quer te derrubar Que quis impedir Sua aquisição Por exemplo Aí o Fispenser Deu aquela sabonetada Talvez por isso Estejamos Fazendo quatro Estamos de quatro Esperando uma bela Enrabada da Sony É isso que ele quer dizer O Fispenser Talvez ele não esteja Querendo dizer isso Talvez Tô zoando Talvez ele esteja Quer dizer que Tá levando quatro jogos Mas ele falou assim Talvez por isso Estejamos fazendo quatro Deu risada Engraçado né Tomar enrabada da Sony É muito engraçado Vou conhecer Nossa parceria Com outras plataformas Vou aprender Sobre o que acontece Com nossos jogadores Acho que isso Beneficiará os jogos Que estamos colocando lá E isso é uma coisa Boa pra nós Aí ele fala Uma coisa importante Galera Se pudermos usar Outras plataformas Que tenham jogadores E talvez alguns Desses jogadores Não queiram jogar no PC E não queiram jogar no Xbox E isso pode nos ajudar A expandir nossos negócios Acho ótimo Ou seja O cara não quer saber de Xbox O cara não quer saber de PC Mas pode ser que ele dê Uma oportunidade Pra um jogo do Xbox O que eu duvido Tem gente lá Que não se importa Com o jogo do Xbox Mas ele acha que Se essas pessoas De repente Ó Eu gosto do ecossistema Playstation Não troco por nenhum console Não troco pelo PC Mas chegou um jogo novo Do Xbox Aqui que parece ser interessante Vou jogar Então é uma forma De expandir De ganhar dinheiro Com essas pessoas Que possam dar uma chance Para os jogos do Xbox Dentro da plataforma Do Playstation Essa é a visão Do Phil Spencer Tá pessoal Por isso ele quer colocar No seu maior rival No console Que passa a perna nele Ele quer Grana Dessa plataforma O que ele está pensando Aqui também galera É o seguinte Vai depender muito Do resultado Se o resultado For bom Para o Xbox Se não afetar Tanto o Xbox Eles vão lançar Sim Vão estudar Outros jogos Que possam chegar Sim A outras plataformas Então Basicamente Se der certo A porteira vai abrir Não abriu ainda Mas pode abrir Se der errado Talvez a Microsoft Recue na proposta dela Eu só espero Que não seja tarde demais Porque com essa nova visão Da Microsoft Muita gente já está optando Pelo Playstation Vocês podem ter certeza disso Ou PC Que tem gente que se nega A jogar no Playstation E aí tem mais Algumas notícias aqui Que eu queria mostrar Para vocês rapidinho Que é o seguinte Meus amigos Microsoft sugere Que mais jogos do Xbox Podem ser lançados Em outras plataformas O próprio Xbox Provoca nas redes sociais Olha só galera Olha só Aqui está falando Sobre uma postagem Do Xbox Postagem no Twitter Oficial do Xbox Nas redes sociais Um usuário perguntou Diretamente para o Xbox Os dias de exclusividade Deveriam chegar ao fim Os jogos são melhores Quando todos Podemos jogar Qualquer jogo Em qualquer plataforma O qual O Xbox Respondeu Os maiores jogos Serão Mais do que apenas Uma Plataforma Então Cara Está tão Está tão fechado O negócio Do Xbox Ser multi Plataforma Que o próprio Xbox Lá dos Estados Unidos A página oficial Já está respondendo Que O mais importante Que o Xbox Tem São os jogos Os maiores jogos Serão mais Do que apenas Uma plataforma O que dá Indício A resposta É interpretativa Como diz o site É verdade Mas muitos Acreditos que o perfil Esteja sugerindo O mais óbvio possível Que mais jogos Do Xbox Podem ser lançados Em novas plataformas Do futuro Como o próprio Phil Spencer Falou que Ele mesmo falou Eu não acho Que nós Como indústria Devemos descartar A possibilidade De um jogo Ir para qualquer Outra plataforma Respondendo Sobre Starfield Em Indiana Jones Que esses jogos Podem chegar Então mano Se der certo Como eu acabei De mostrar para vocês Tem mais uma prova Aqui de que sim A porteira pode se abrir Só que tem uma coisa Você vê como é que São as coisas Paintman Parece que roda melhor No Playstation 5 Do que no Xbox Series Que a versão Do Playstation 5 Do jogo Dá suporte Até a 120 FPS Enquanto a do Xbox Apenas 60 Será que o Xbox Vai lançar uma atualização E vai manter E vai colocar 120 também Honestamente Paintman Para mim Eu não faço questão Tá galera Não faço questão É Não Não sei no que impacta Ele rodar 120 ou 60 Mas Mas Uma coisa é fato O conteúdo do Xbox Tá rodando melhor No Playstation Do que no Xbox Isso é bem ruim Isso é bem vergonhoso Aí me veio aqui Um debate Que eu tive com os meus amigos Recentemente Onde eles estavam falando Assim Vocês querem ver Que quando o Sea of Thieves Sai no Playstation 5 Vai ganhar nota 90 mais A mídia vai bajular Vai babar ovo Só porque chegou no Playstation 5 Eu virei para eles E falei Olha Vocês me desculpem Mas eu acho que faz sentido A mídia avaliar sim Com 90 mais O Sea of Thieves hoje E não fazia sentido Naquela época Por quê? Porque eu joguei o Sea of Thieves No lançamento E não tava bom O jogo era fraco O jogo não tinha conteúdo Era andar Matar umas caveirinhas E abrir baú Não tinha recompensas boas Não tinha nada Hoje Sea of Thieves Tá mais completo Sea of Thieves Tem umas porradas de coisa Que foi acrescentada No decorrer dos anos Então é natural Que se ele for reavaliado Em alguma plataforma Ele vai ter notas melhores Do que ele tinha Lá no Xbox Não é que a mídia Tá contra o Xbox E não é porque o jogo Chegou no Playstation Que agora vale a pena É porque ele tá melhor hoje Do que tava naquela época E a mídia vai avaliar isso Vocês queriam o quê? Que o jogo tirasse nota negativa Mesmo chegando no Playstation Melhor do que tava no Xbox O que não pode É o Xbox usar a gente Como beta tester É o Xbox lançar o jogo dele Totalmente capado Lá no começo E hoje tá muito melhor Em outra plataforma Vai lançar redondinho Funcionando E nós só testamos O jogo pra ela Só seguramos Pela mão A empresa Injetamos grana Investimento No jogo ali Pra empresa manter o jogo Melhorar o jogo Pra ela entregar Pra outra plataforma Aí o cara vai comprá-la No Playstation E vai levar o melhor produto Vocês querem mesmo Que a mídia avalie negativamente Um jogo que tá muito melhor Do que tava no Xbox Anos atrás? É a pergunta que eu faço, galera Sendo bem sensato aqui Galera Quando a mídia erra A gente fala aqui Eu não vou passar pano Pra mídia, tá ligado? Vocês são testemunha disso O que aconteceu com o Gears 5 Aqui no canal? O Gears 5 não foi Concorrer ao GOT O que eu falei? Que a mídia tava sendo injusta O Gears 5 era um dos melhores jogos do ano E merecia estar sim Entre os melhores do ano Concorrendo lá No evento Quando o Forza Horizon 5 Não concorreu ao GOT Tendo nota 92 Pela própria mídia A mídia deu a nota 92 Foi um dos jogos Mais bem avaliados do ano E não esteve Entre os melhores do ano O que eu falei? Que tava errado Eu nunca passei pano pra mídia Só que é o seguinte Se o jogo tá chegando O jogo do Xbox Chegou um caco no Xbox E hoje tá chegando melhor No Playstation Cara, me desculpem Mas a mídia tá certa Se ela avaliar positivamente Vai ser canalha Se a mídia não avaliar positivamente Porque o jogo tá melhor E merece uma nota melhor Hoje sim senhor É a minha visão A minha opinião Beleza galera? E aí nós temos aqui Usuários compartilhando imagens Do jogo rodando a 120 FPS Galera Primeiro a gente não sabe Se isso aqui não é só um rumor Tudo mais Mas cara Se isso aqui tudo for verdade Inclusive o cara que testou Falou que tá esperando A Digital Founder Verificar se é isso mesmo Porque ele tá achando Que tá realmente rodando A 120 FPS Se for verdade Meus amigos Uma bola fora da Microsoft Na minha opinião Tem que atualizar Esse jogo no Xbox Pra rodar igual Tá rodando lá no Play 5 Se não Fica feio né O jogo rodar melhor Com desempenho melhor No Playstation Do que no Xbox Pega mal Na minha opinião Pega mal Beleza pessoal? Basicamente é essa aqui A minha opinião A minha visão Sobre tudo isso Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Deixa sua opinião É sempre muito importante Me desculpem Se a minha opinião De alguma forma Ofende alguém É só o meu ponto de vista É só uma perspectiva Não quer dizer Que eu estou certo Posso estar errado Em algum pensamento aqui E por isso Eu abro espaço Pra você Até discordar de mim Desde que seja feito Com educação e respeito Aí nos comentários Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu e falou E aí Eu vou ficando por aqui E aí Eu vou ficando por aqui